Olá amigos, Imóvel na TV está no centro de Guarapari, de frente para a Praia das Castanheiras, uma das mais belas praias do litoral brasileiro, do litoral capixaba. Olha, nós estamos aqui pra falar deste apartamento com 250 metros quadrados de frente para a Praia das Castanheiras. Vou chamar meu amigo Leandro. Chega pra cá, Leandro. Esse apartamento, 250 metros quadrados, é isso mesmo? Exatamente, Fabiana. Esse imóvel é um apartamento de 250 metros quadrados, excelente localização, de frente para o mar aqui na Castanheira, e ele está numa oportunidade. Esse apartamento está saindo por 3 milhões e 700, estuda a proposta, pega o imóvel de menor, falou como parte de pagamento, super financiável, ou seja, oportunidade. E tem mais, tem mais. São 4 quartos e 4 suítes, é isso? Exatamente, Fabiana. É um apartamento de 4 suítes, com 3 vagas de garagem. É um excelente negócio, uma vista panorâmica para o mar, de frente para o mar, no metro quadrado mais caro da região, ou seja, é uma oportunidade de negócio. 3 milhões e 750 mil reais, 250 metros quadrados, 4 quartos, 4 suítes, quantas vagas de garagem? São 3 vagas de garagem, Fabiana. 3 vagas de garagem, estuda a proposta, pega o imóvel de menor valor como parte de pagamento, é sentar e negociar. 99861-9496, você tem que ligar para a gente, ligar agora. 99861-9496, o Imóveis na TV, há 15 anos, traz as melhores oportunidades de negócio para você.